Música Bhuul na paii, toho hai koon ho, jatan se, yad satawai, din e rata qasam se Bhuul na paii, toho hai koon ho, jatan se, yad satawai, din e rata qasam se Bhuul na paii, toho hai koon ho, jatan se, yad satawai, din e rata qasam se Ek baar basya aji, tu Kaisi bhuul, haan haan bhuul, kaisi bhuul gailu, haan ke sanam Bás ho não arvou, bata jai tu Kais se bhol gai lhe hum que sanam Bás ho não arvou, bata jai tu 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 Kais se bhol gai lhe hum que sanam Bás ho não arvou, bata jai tu 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 Bás ho não arvou, bata jai tu